Olha, muita luz para você. Eu estava aqui meditando na Palavra de Deus e eu queria que você prestasse muita atenção, porque isso que nós vamos falar tem a ver com você, com a sua vida, com o seu futuro. Eu quero falar sobre o medo. O medo é uma coisa que está presente na vida de muitas pessoas. E o que o medo faz? O medo traz dúvida, o medo ele traz ansiedade, consequentemente vem as dúvidas e estraga tudo. Ou seja, a pessoa estava para vencer, deixa, porque a dúvida, ela cancela completamente o efeito da fé. Se por um lado a luz se manifesta pela fé, essa luz deixa de se manifestar por conta da dúvida, ou seja, passa a ver a ação das trevas. Então, entenda, e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos caros, então o seu servo lhe disse, ai meu senhor, o que faremos? Essa é a pergunta de muitas pessoas, meu Deus do céu. O que eu vou fazer? Porque parece que o pior está acontecendo, o pior está sobrevindo, o pior está sendo trazido, está acontecendo. Olha o que diz, então o homem de Deus, ele disse, ele disse, eu, não temos, porque mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles. Olha que grau de fé. E verdadeiramente, Deus colocou ali uma defesa, Deus deu o livramento, Deus se manifestou. Mas por conta da fé deste homem, que disse assim, se levantou as situações, mas mais é aquele que está conosco. E esse tem que ser o seu pensamento, maior do que o seu problema, ou o mal que jogaram em cima de você, maior do que isso, é a Deus, é a luz, é aquele a quem você tem buscado. Então, pense nisso, sabe, diante daquilo que você tem enfrentado, o que isso está provocando em você, medo ou você tem confiado? Isso faz toda a diferença, viu? Toda a diferença. Pense nisso, que Deus ilumine você. Se prepare, sexta-feira, 22h30, vamos estar juntos. E o banho, nessa semana, será com as três águas de Israel. Muita luz.